A brisa que vem do mar já não pode me alcançar Só peço ao pai e me devolvo bem já Pois tenho fé em Cristo que a luz me guiará E assim quem sabe pode trocar esse luar O que me dá sinais ela pode me mostrar que eu adio nada Só o que pode nos salvar Mantendo a minha fé, eu sei que um dia eu chego lá E a brisa que vem do mar, e a brisa que vem do mar Imaginava a liberdade, aclamava por harmonia A voz do povo, o ritmo bom, te implorava Pedia, queria, dizia, chega de hipocrisia Mentira, mania, divino, querer fazer Sua vida, fantasia, achar que tudo já começa Achar que tudo sabe, achar que é o dono do céu Da terra e também dos sete mares Se vão por valioso, mas por dentro nada vale Carne cia, ignorante, autoridade, falsidade E bata a palma, por quanto vocês vão vender sua alma Nossa falta não é salva da jaula, causando um braço As almas não são eficazes fazem guerra atrás de paz Mas dizem que eu não tenho mordando Traz ataques bilaterais, um de nós Um dia entenderam minhas prejuões Acharam a luz no fim do túnel e cegaram suas visões E com a mágica alteram suas visões Quero novas opções que dêem fim às corrupções A luz em que eu não tenho lugar Já não pode me alcançar Só peço ao pai, com medo, vou deixar Pois tem fé em Cristo, que a luz me guiará E assim que sangue, pode estudar de celular No ar, me vacilo, já não pode me mostrar Meu ódio mata Só o amor que pode não soltar A brisa do mar que me inspirou Parei pra fazer um som Toda minha vida sentou na vida No momento de repente, só o divino Vida é bandida por causa de confusão Estou honesta justamente pela paz e a união E pras pessoas que falam mal Da minha letra eu te improviso Foda, descrevo o que vivo Não digo que lido o livro, tá indeciso É dura e eu arranco seus tentáculos É a mãe vida que me ensina a passar com cima dos obstáculos Estudei a alma do seu corpo E o excesso de simpatia no gola Já é o início do conflito Eu vou ser seu poder disposta Subjugado no infinitivo Presente pretérito Mas mais que efeito Se apresenta no fim do último Fez pelo miserrogância Reavalecendo a lei do inimigo Do corpo bandido Destruindo o falso grave No sistema abusivo Que imposta, caixas, valores e cifras Que gera miséria A guerra é um mendigo A brisa que vem do mar Já não pode me alcançar Só peço ao pai Que me devolva o banho e chá Pois tem fé em Cristo, que a luz me guiará E assim quem sabe Hoje não parece luar A lua que me fascina Hoje ela pode me mostrar Que o ódio mata Só o amor que pode nos salvar Quando é na minha praia Sei que um dia eu estigo lá E a brisa que vem do mar E a brisa que vem do mar Sem vida maluca na vida O bagulho tá doido Se tu não acredita no meu caminho Ninguém dita a minha vida Se a rap é gente igual hoje No momento só vamos atrás do que é certo O que eu peço é dinheiro Sem felicidade Amigo por perto Eu sou sincero Quando eu peço Me leva outro plano astral Amigo é no espiritual No ritual no litoral Tu sente a brisa Esquece as brigas Mentira, mentira a casa Loucuras e são decidas O mundo vira uma ação Seu pensamento nada é construtivo Cultura no livro Brisa que vem do mar Só me deixa vivo De falsos misquitos De tatir comigo Tudo tão tranquilo Como se que mais um quilo No sigilo Com mais transparente Pilo Com problemas que é miquilo Junto com os amigos Até o fim Continua assim Honey, money, papatinho Chip, mal, amel e sim Que tu faz pra mim De Niterói Brisa com a cheira indivinha TCCV, PSDB, PT Esse é o crime organizado No estilo Pinochet Enquanto o Freud cheirava Enquanto o Bob fumava Enquanto a igreja matava Enquanto o Einstein ventava Eu só admirava A brisa do mar Dando boa noite Pra lua poder se mostrar Nem sempre ágil O Titanic como uma bique Quebrou de modo frágil Malfrágil É a brisa que vem do mar É a brisa que vem do mar É a lua que me fascina Hoje ela pode me mostrar Que o ódio mata É a brisa que vem do mar Se inscreva no canal.